Cerveja gelada Eu não sei de contar contatinhos que não derem nada No tum-tum-tum da balada Ela tá lá, sem tá Porque eu te levo em pensamento Eu saí dela, ela não sai de mim Não sai de mim Dá-nos beijos que eu dou em outras bocas Fecha os olhos, veja ela sem golpe Ela não sai de mim Não sai de mim Dá-nos beijos que eu dou em outras bocas Fecha os olhos, veja ela sem roupa Ah, como é que não volta com essa louca Cadê os apaixonados? Segura, Goiânia! Cerveja gelada Não mata a sede que eu tô de te amar Depois de umas roladas A cerveja não mata No tum-tum-tum da balada Já cansei de contar contatinhos que não derem nada No tum-tum-tum da balada Ela tá lá, sem tá Porque eu te levo em pensamento Eu saí dela, ela não sai de mim Não sai de mim Dá-nos beijos que eu dou em outras bocas Fecha os olhos, veja ela sem roupa Ela não sai de mim Não sai de mim Dá-nos beijos que eu dou em outras bocas Fecha os olhos, veja ela sem roupa Ah, como é que não volta com essa louca Ah, como é que não volta com essa louca Ah, como é que não volta com essa louca Obrigado.